E aí galerinha que não compreende nada como pode hein, solta a vinheta E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Heroes Revolver no nosso canal, estamos em clã, clã HK Beleza, a galerinha vai se apresentar aí, estamos aqui com o General né, o Black General Com o Rony, com o HK, X-Spirito e com o Henry, tranquilo, vou de Wolfram com essa skin bolada dele E agora fica com a voz inconfundível da galerinha do clã aí, apresente o clã e se apresente pra galera por favor E aí galera, beleza, o General aqui ó Black General, marcando sua presença aí, curto e grosso O Rony tá falando aí com vocês O Henry tá falando lá no chat porque ele teve que se multar aqui porque tá dando retorno E temos o Gabriel também né Gabriel, que é o X-Spirito né Gabriel? Ô Gabriel A boiola O Rony vai fida O Rony vai fida é Ele sempre trola, ele nunca sai com uma ult Ô isso aí foi ontem que eu tava numa situação difícil Bom, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo do Discord do clã, é novo tá É... Bugou a mente agora Quem quiser fazer teste pro clã aí né É, quem quiser fazer teste É, são os Honor Knights, tá ligado? HK, tá muito foda E tá tranquilo, tá favorável A Minerva de lá tá com skin galera Com skin da Lara Croft lá Eu vou fidar pra caralho de Wolfram, tá ligado né? É, padrão Será que cê vê em mid, véi? Olha, ele trola tanto que não acerta um TP Ih, não é não, é... Tá falando comigo ou não? Será que cê tá mid, véi? Vai Bolt Eu vou de ângulo Tá aqui na de ângulo Mano, eu lembro A terceira é pra tá lá embaixo né, mas Olha lá, o Rony já caiu já Tá calmo? A memória do celular não deve aguentar não Ah, Rana Oi, você vai topo, é de pinguim ou vai bot? Ele vai topo, vai ele e o Rony sempre Ah, então tranquilo, porque ele não fala nada Eu vou ter que ir Porque a lógica é a DC Ele carrega esse bonde, eu põe aquele fida O ADC era pra ir a pôrra da bot, né? Mas relaxa, relaxa, relaxa Relaxa Que nóis é nóis Vou fazer a de ângulo aqui de hoje Pode falar, galera Se tu tá com vergonha Nada É considerado que a galera caiu mesmo, né? Também Falei, véi Todo mundo comprar um computador aí Começar Opa Cadê? Cadê? Estunei aqui, ó Meu Deus, avança O cara tá quase morto Quase matei Daqui a pouco eu já vou ir pra ganca Ô, Gabriel, era só dar um hitzinho lá Vixi Vixi Ela não tá com hit ainda não Vamo cair pra dentro dela Chega aí Bora, 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 bora Ó, peraí, ó Cadê? Ó, ela tá quase morta lá na Croft Eu quase matei Peraí, peraí, não, recua, recua, recua Vai não, filho Vai não Puxa, você do loucaço Tô mudando da torre à torre Acertei? Tô tentando soltar Peraí, ó lá, lá, lá Calma Ó, deu um pouquinho, irmão O cara joga muito de pinguim É, acho que ele tem Sete ou Sete ou seis penta de pinguim Ô, porra Sim, eu não tô entendendo O Gabriel Ah, o Gabriel foi base A nega tá quase morta aqui, velho Por honra Eu vou ter que matar esse cara Eu preciso de ver a vida dela, velho Tá muito, tá muito ferrada Ai, meu Deus Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí que eu tô indo Tô indo Venha Puxa aí, você errei o estudo Ela vai ativar a ult Aí Sai de cima, sai de cima, sai de cima Vai, vai, vai Peraí, porra Quem sai de cima, meu irmão Que sou eu, porra Que sou eu, caralho Vai, vai, vai Sai daí, sai daí Olha, olha Olha a pris divisão dela Eu vou ficar na veia, doido Caguei aí, velho Caguei mesmo, hein Matei, matei Boa Ah, não, trolou Não, só deixei Ah, a Flávia tava aqui Porra, né Já já voltou aí, ó Meu Deus do céu Porra, dei de cara com a Flávia, velho Relaxa Vou opar o buffzinho aqui Segura a lane aqui Ó, gente A do topo, né O Gabriel caiu, foi? Não Meu Deus do céu Caiu Tempo que tem alguém que trova, velho Ele deve estar reiniciando o jogo Ah, galera Lembrando que é Que é ranked, né Ah, mas dá pra carregar de boas De boa Não, aqui eu seguro, tá ligado Mas, pô Menos um é foda A hora que o Rony começar a vir junto comigo, velho É GG Só tem que farmar Você levando o topo aí Tá de boa Aqui eu seguro aqui Eu peço, tá todo mundo no mid, velho Segura essa porra Tem como? Eu vou levar o outro abote Só levar Vou levar Segura, segura Segura que eu vou levar a bote Deixa eu ver se o dano pega na tua Eita, tem alguém vindo aqui Não tá indo só um, não Ó Já recorrei, meu filho Viu o cara telando aqui na torre Que porra foi essa, né Gabriel caiu Que dó De ajuda Eu dou o TPM Torre, pulou a torre aqui Cuidado, me neve aí Me neve aí Recorre Beleza, beleza Tô tranquilo Passiva, pronto Passiva no máximo Agora tá tranquilo O que é essa porra aqui? Ah Tomei susto Vem aqui, Diego Vem Laminado pra você Porra, a torre aqui tá bem lascada Vamos ver Sozinho, tá Tem que ficar debaixo da tua Tá se batendo Cuidado que não tá saindo lá não Tranquilo, tranquilo Vem cá, vem cá, vem cá Bora, filho Sai de cima Sai de cima Opa, perdeu a ult Sai, sai, sai Calma que eu já voltei meu ult de novo Sai, sai Peguei o ult Tem outra ult Opa 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 Boa Boa Pera aí, pera aí Vai, vai, vai Pera aí, pera aí Não, volta Volta que eu tô sem skill Volta que eu tô sem skill Pera aí Pô, se tivesse o Gabriel aqui Tava fácil Vai, vai, vai Pula Boa Vai lá em cima agora Que ainda já tá aqui Pera aí Opa, caiu, caiu, mano Vai Vem, vem Só mais um hit Boa Caralho Ai Caralho, velho Pera aí Que porra Meu irmão Tomei um hit Só morri Peste Eu pensei que a Fábio Eu nem vi a ult Vem direito Porra, calma em cima Os caras tão morrendo Ai, não Rony Sai daí O Pinguim vai chegar estuprando Vai, vai, vai Pinguim 2 Vai aí Vai aí Vai aí Ai, tanque essa porra Sai daí Recura O Ballinator Ele é muito tanque, mano Ele vai acabar matando A bote A bote, meu Aí, boa Ah, o Gabriel voltou Voltou Aí Graças a Deus Jesus Muitas fotos Cê moço Cê moço Cê daí Pinguim Porra Tem que ir lá em cima 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 Caralho, mataram ele Volta Volta que é nóis Relaxa Ah, o mid Vai no mid É, Gabriel Gabriel segura A bote E eu vou ajudar aqui Agora sim Eu tô livre Pra fazer minha design Rony, tá escutando Ele caiu Rony caiu Opa, o Ballinator aqui Sai do mid Porra Porra O Gabriel já voltou Lá vivando a torre Já Bora, bora ali Bora ali Ah, morri Ah, não Tem como Porra, não Não, não Acabou o ult Venha, venha Pula Aí, boa Puxou Peraí, peraí Puta, uta Vai, vai, vai Garoto Boa, Rony Peraí, peraí Ult, ult Vai, vai, vai Peraí Recua, recua Que eu tô sem HP Você começou o pano qual Da sua ult? Eu? É O dano Regen Ou Revisibilidade Rapaz, da outra vez que eu joguei Eu botei back Agora eu botei Oh Ah, peraí, Rabinão Soler aqui Tinha botado Blood Blush Agora eu botei Black Card Mas já tá no máximo Já eu upei todos Meu Deus Eu vou Fudeu Eu tô sem HP Vou ter que voltar base Pra depois ir no mídia Boa Não, dá pra gente ganhar Se eu solto O Peste, Double Q Espera que eu vou Para ele sanejar Nossa, bosta e pôr em pôr Boa Boa, caralho Peguei regaçando Lá em cima Lá em cima logo Vai, 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 vai Vai o bloco Vai ficar difícil Ganhar essa aqui Vai o bloco Vai o bloco Vai o bloco Não tem que stunar Não tem como puxar não? Deu não Espera aí que eu vou Pegar ele Não dá não Volta, volta, volta Volta Tem que defender o mídia Rapaz, essa parte ainda tá foda Mas porra Gabriel foi cair no começo Aí fodeu Agora ele tá sem farm nenhuma É Então porra Começou a travar aqui Eu tô com o maior farm E o maior farm deles lá É a O FPS O FPS Tá baixo pra porra Começou a travar Pera aí Ah não Dá pra gente matar Volta, volta Tá de analtou Meu Deus Caralho Quanto dano Cadê, cadê Cadê Já morreu Já Morreu tudo Lógico Bora levar mídia Bora levar mídia Tô travadão Eu e ele Quando a gente tá jogando em duas Sim, em TF É muito íntimo Nossa Olha o dano Bora, bora, bora Levar Carregar o mídia Todo logo Vou currar essa porra toda Tá alguém vindo aí Mas Bora, bora, bora Bora, bora Dá pra levar Boa Agora recua Agora recua Recua Caralho O FPS tá muito baixo Hoje Vou jogar essa porra No computador O meu nox tinha dado pau Eu tenho que baixar de novo Nossa A gente levou as torres Quase tudo Tem que levar agora o topo Pera aí Deixa eu fazer alguma coisa Aqui Bom Peraí, estão indo aí Peraí, peraí Tô vendo Faz perto Se eles pegarem Um por um A gente morre Fazer jogo Nossa, ela limpava a jogo aqui Recua aí Recua no topo aí Que não tá todo mundo não Aliás Tá bom Eu pensei que os caras Tavam lá em cima Com limpeza, velho Enfim, eu apertei errado aqui Essa porra Vou botar Na configuração Cadê que eu dica De gameplay Meu Deus Só tem como mudar O gráfico Antes da partida, né Não Pode ir na engrenagem Gameplay Não, nem gameplay não Volta em general Aí ali PS, resolução Low Já tá em low Não Tá em right Não, tá em low Porra, tá em low já Agora o FPS subiu Ah, montou os atributos Deixa eu ver A build tá ficando legal Defesa Esqueci que você ia ao de lobão Senão eu tinha passado Meia build Lá em cima, lá em cima Depois eu vou gravar outra E você me passa a build Bora lá em cima Todo mundo lá em cima Todo mundo lá em cima Tô de útil Vai, pega esse corno aí Pega Pega Ah, porra Boa Pega Uh Vai, vai, vai Ui, ia dar um KS bonito agora Nem deu tempo Do nego respirar Agora é só levar tudo, galera Meu Deus Que clã é esse Esse, meu filho Esse Só isso Agora é só levar aqui Começamos com a menos Agora que voltou Easy demais É GG, easy Só levar agora Pra mino aí pra vocês também Na verdade nem é só levar não Que eles vão voltar Vai, vai, vai Dá tempo Dá tempo Dá tempo Coloca a torre Continua a torre Continua a torre Que a gente mata ele Vou matar de nada, meu filho Que porra de torre, meu filho Vou matar todo mundo Nessa porra Aí, morri Double kill Double kill no Nexus Aí, ó Matanejar Já tá sem HP Não, o Pikmin vai dar GG Agora, essa porra Oxe, o Gabriel tá perdidaço Mano, mega kill, mano Caralho Só vou tanejar Épico Épico Morreu Ah, é ult, é ult Não, double kill Meu Deus do céu Matou tudo, moleque Esse, caralho Gente Ah, que partida foda Meu irmão Que partida foda foi essa, meu irmão Pé, a gente começou com um a menos, mano Praticamente Viramos partida, velho Ai, que foda Eu falei, ó Da hora que eu e o Henry Começam a jogar junto, velho Caralho, mano Que foda Já foi praticamente minha primeira vez de jungle oficial Aí, o Wolfram Foi muito foda Foi, foi, foi Gostei da partida Eu vou falar aqui a vinheta final E quem tiver Só tá o Black General falando Nossa, o resto tudo caiu Aham, é normal Então tá, vamos lá Então é isso aí, galera Esse foi mais um vídeo do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, comente Se inscreva no canal Se não é inscrito Para acompanhar os próximos vídeos E breve, novos vídeos de ranqueada com o Klan Beleza Quem quiser aí O link do Klan está na descrição Do Discord Quem quiser entrar no Klan Para fazer teste Pode falar aí com o General E é nóis, Pivete E agora o General vai dar o salve dele E a gente vai finalizar o vídeo Salve, salve, galera Aí, quem quiser fazer teste pro Klan É só entrar lá no S.O.R.D. E falar com a gente A gente passa o ar Falou Servidor NA, tá A gente tá jogando NA Mas também a galerinha joga no South America É só chamar que é nóis Um abraço E tchau Hold up E aí E aí E aí E aí